Olá estudante, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula sobre gestão do tempo, rotinas de estudo, métodos de estudo. Olha só que aula importante para a gente discutir métodos de estudo. Antes vamos dar uma olhadinha no objetivo da aula, conhecer os principais métodos de estudo. Então nós temos aí alguns métodos de estudo para que a gente possa conhecê-los e pensar em qual a gente se identifica. Afinal de contas, o método não vai servir para todo mundo. Algum método vai se identificar contigo, outro comigo e a gente vai aí construindo esse conhecimento. Afinal, gente, você já se refletiu sobre método de estudo? Como a gente aprende? Qual é a melhor forma da gente aprender? Como que você aprende? Qual que é a estratégia? Quando eu faço uma leitura silenciosa ali, eu com o meu livro, eu acabo aprendendo um pouco mais. Ah, eu gosto de assistir a explicação do professor, depois eu procuro um vídeo também ali para complementar o que o professor disse em sala de aula. Essa é a minha estratégia de estudo. Então a gente precisa pensar essas estratégias de estudo, conhecer a melhor maneira de aprender e existem várias maneiras de aprender. Permite um melhor desenvolvimento da aprendizagem. Então nós temos vários métodos, várias estratégias que podem ser utilizadas nesse processo de aprendizagem. A gente que, por exemplo, aprende exercitando, fazendo um número muito grande de exercícios, porque daí vai assimilando o conteúdo, vai assimilando as questões, vai assimilando as habilidades e competências e atinge o objetivo. Então percebam que existem várias técnicas de estudo, vários métodos de estudo para que a gente se aproprie e defina qual o melhor estratégia, qual o melhor método para que a gente aprenda. Então aqui, estudar é parte fundamental na maioria, na vida da maioria das pessoas. A gente precisa estudar, precisa desenvolver, precisa frequentar a escola. Ainda assim, não significa que o aprendizado é um processo que ocorre da mesma forma para todo mundo. Será que a escola que você estuda, ela tem o mesmo método de todas as escolas do Brasil, de todas as escolas do mundo? É óbvio que não. Então esse aprendizado, ele ocorre de formas diferentes, de acordo com a metodologia, com o método que eu vou empregar para ensinar. Na verdade, estudar e aprender de forma eficiente é algo que pode ser feito de múltiplas formas. O segredo é encontrar o método de estudo que melhor funciona para você. Então a gente frequenta a escola, a gente tem aí os nossos períodos de frequentar a escola, como você está fazendo agora, e eu pergunto qual é o melhor método de estudo para você? Como você aprende? Então a gente já sabe que o mesmo método não vai servir para todas as pessoas. A gente precisa pensar aí no método que mais se adequa para que a gente possa aprender aqueles conteúdos, as matérias que são propostas para a gente. Administrar o tempo, ter autocontrole e compreender os conteúdos estudados. Se você tem dificuldade em alguns desses campos, saiba que os desafios são superáveis. Administrar o tempo, autocontrole, se concentrar. É tão importante a gente se concentrar para estudar, ficar ali com foco naquilo que a gente está estudando. O primeiro passo é entender em qual pilar você precisa se desenvolver mais. É administrar o tempo, às vezes você começa numa tarefa escolar e você não termina e se passou horas e horas dessa tarefa. É ter autocontrole, conseguir entender ali o momento. Ter autocontrole sobre os conteúdos mais difíceis de serem aprendidos, aquilo que você considera mais difícil. Ou até mesmo compreender os conteúdos estudados, estabelecendo uma relação com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então é importante você entender em qual pilar você precisa se desenvolver mais. Inclusive, isso vai guiar você nessa escolha mais adequada pelo método para a sua realidade. Então assim como a educação é específica, cada pessoa aprende de uma forma diferente, o método também vai servir para a pessoa específica. Como a gente já discutiu aqui em sala de aula, o método não vai ser universal. As pessoas não aprendem somente com um único método. Então a gente precisa identificar qual método é melhor para você fazer essa revisão dos exercícios, contribuir com o teu aprendizado. Então eu trago aqui, métodos de estudo, resumo. Tem gente que traz o método e tem o método de estudo como resumo como uma estratégia, em resumir aquilo que foi estudado, em resumir aquilo que foi lido. Isso é uma estratégia importante. Então resumos são ferramentas que se adequam a qualquer estudo e para todo tipo de matéria. Você teve lá duas aulas de história e daí você faz um resumo da aula. Você vai trabalhar essa questão do resumo em língua portuguesa. Então o resumo pode ser aplicado em qualquer matéria. E você pode usá-lo de duas maneiras. A primeira delas é fazendo o seu enquanto você estuda. O teu professor dá aquelas dicas. Gente, anota que isso é importante. Você faz lá, faz a anotação, vai trabalhando o seu resumo no momento em que você está tendo a aula, está estudando. Nessa possibilidade você pode criar listas ou até mesmo um novo texto, só que com as suas palavras. Então olha que bacana. Você está assistindo a aula, está acompanhando a aula e você vai grifando ali o seu resumo e vai criando o seu próprio texto. Bom, outro momento do resumo é quando você faz isso posterior à sua aula. Você vai revisar a sua aula e você constrói um resumo daquilo que você construiu, daquilo que você revisou. Isso é importante para você identificar em quais momentos você precisa, então, ter uma atenção maior ao que está sendo estudado, aquilo que você aprendeu mais facilmente. Então, aquilo que você aprende de uma forma mais fácil. Vamos otimizar o tempo, gastar o tempo certo nas atividades certas. Talvez eu não faça revisão desse material agora, mas aquilo que eu preciso de uma dedicação maior, vou trazê-lo, vou fazer um resumo daquilo que eu aprendi. Aqui eu trago uma segunda técnica para você, bem interessante, que é a técnica do Pomodoro. Então olha aqui essa técnica do Pomodoro. Ele sugere que a gente faça 25 minutos de estudo e 5 minutos de pausa. Daí você repete o ciclo, 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa. Então eu vou programar aí que eu vou estudar durante uma hora. Estudo durante 25 minutos, de forma concentrada. Nada de celular, rede social, dispersando. 25 minutos concentrado, fazendo ali o meu estudo, coloco ali para despertar. Opa, 5 minutos de pausa. Você para o seu estudo, relaxa, faz um alongamento, toma um café. Opa, mais 25 minutos de estudo concentrado, pausa de 5 minutos. Esse é o método Pomodoro. Daí quando fecha uma hora e meia, você pode fazer uma pausa de 25 minutos. Então se você tem no seu cronograma duas horas disponíveis para estudar, então você repete o primeiro ciclo, repete o segundo ciclo, repete o terceiro ciclo, e daí você faz uma pausa maior, né? Como se você tivesse aí um prêmio pela dedicação aos 25 minutos que você teve. É um método interessante para que a gente conheça, para que a gente aplique o método Pomodoro, a técnica do Pomodoro, e a gente tenha essa ideia de que vou estudar por 25 minutos de forma concentrada, com afinco. Deu os 25 minutos? Cinco minutinhos de pausa, relaxo, faço um alongamento, volto ali para os meus próximos 25 minutos. Beleza? Pessoal, olha que atividade, né? Aprendemos sobre uma técnica de estudo chamada Pomodoro. Sintetize com suas palavras em que consiste essa técnica. Lembre-se de compartilhar com os teus colegas, será que é uma técnica adequada para você? Ou será que o resumo é uma técnica adequada? A gente volta fazendo a correção dessa atividade aqui, sintetizando a técnica do Pomodoro. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Galera, voltamos aqui para a gente corrigir, né? A gente aprendeu sobre uma técnica de estudo conhecida como Pomodoro, né? Sintetize aí com as suas palavras essa técnica de estudo. Vou trazer aqui uma possibilidade de resposta, né? Nesta técnica de estudo, o estudante organiza o seu tempo, faz uma boa gestão do tempo, né? E realiza um ciclo de 25 minutos estudando e 5 minutos descansando, né? Ao término de 3 ciclos, ou seja, de 1 hora e meia, pode fazer uma pausa maior, né? A gente faz uma pausa aí de meia hora para relaxar um pouco dessa concentração, para que o cérebro possa aí, então, fixar essas informações. Técnica do Pomodoro. Próxima técnica, mapa mental, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem a técnica do mapa mental. Ele se tornou famoso nos últimos anos, né? Então, a partir de um conceito-chave, né, desse mapa mental, você vai criando, né, o seu mapa mental com outros conceitos que se relacionam com esse conceito-chave. Então, se eu for criar, por exemplo, um mapa mental sobre Grécia Antiga, então eu vou fazendo, né, esse mapa mental sobre a religião da Grécia, como que era, sobre o poder na Grécia, como que era, conceito de cidade-estado, como que era, né? Atenas, Esparta. Então, o método do mapa mental, ele tem se tornado conhecido, né? As pessoas usam figuras, imagens, setas, cores, né? Para deixar algo esteticamente colorido, chamar a atenção e trazer essas informações. Ah, vou fazer um mapa mental sobre escolas literárias, né? De novo, então você traz ali escolas literárias, que é esse conceito gerador, e você vai puxando setas, figuras, né? Trazendo aí conceitos relacionados a escolas literárias, por exemplo. Muito utilizado a técnica do mapa mental para fixar esses conteúdos. Então, aqui, ó, você, o mapa mental, você vai colocar em um papel tudo o que você está aprendendo no momento da forma mais criativa. Isso que é bacana do mapa mental, né? Você traz esses conceitos do conteúdo a ser trabalhado, e você vai montando o seu mapa mental, e você vai percebendo, né, as relações entre um conceito e outro conceito dentro desse mapa mental, né? Com o mapa mental feito, você vai conseguir visualizar o que aprendeu até o momento, porque são os conceitos, as palavras-chave, o conteúdo que você aprendeu até o momento, e você consegue perceber a conexão desses assuntos. Isso que é o bacana do mapa mental. Você, por exemplo, pode fazer um mapa mental, né, sobre a nossa aula. Então, a gente está falando aí de técnicas de estudo, né? O tema gerador técnicas de estudo. A gente pode puxar e falar sobre a técnica do Pomodoro. A gente pode, sobre técnicas de estudo, falar sobre o resumo, né? Resumir ali no momento em que a gente assiste a aula, ou resumir depois. Técnica Pomodoro, né? A gente faz 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa. Mapa mental, né? Como que essa técnica do mapa mental, trabalhar a partir de um conceito gerador e identificar, né, os conceitos que se relacionam entre si e trazer para esse mapa mental. Olha que bacana aí fazer um mapa mental sobre o conteúdo de técnicas de estudo. Galera, aqui uma atividade, né? Em que consiste a técnica do mapa mental? Você já utilizou, né, essa técnica de criar um mapa mental? Se você já fez um mapa mental, compartilha a sua experiência com os colegas. De repente você tem um mapa mental aí para mostrar para os colegas como que é feito, como que você organizou o seu mapa mental. A gente volta a fazer a correção juntos dessa atividade. E aí 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 Galera 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 Correção da nossa atividade, né? Em que consiste a técnica aí do mapa mental? Que você, se já utilizou essa técnica, compartilhe com os teus colegas, né? Sobre essa sua experiência com o mapa mental. Então a possibilidade aqui de resposta, né? O mapa mental ele é feito a partir de um conceito-chave, de um tema gerador E que se conecta com outros temas e com outros conceitos, né? Então a gente usou aí alguns exemplos Se eu for fazer o mapa mental, por exemplo, da aula que eu estou assistindo Técnicas de estudo E daí eu vou, então, fazendo a relação dos métodos de estudo com o meu tema gerador O mapa mental tem sido muito utilizado por alunos e alunas, né? E solicitado até como estratégia de avaliação O professor pode solicitar que você faça o mapa mental Sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula, né? Se você já fez o mapa mental, compartilhe a sua experiência com os teus colegas Talvez você tenha aí um mapa para poder mostrar para os teus colegas Como é feito esse mapa e como você desenvolveu o seu Pessoal, métodos de estudo Exercitar, né? Então estudar requer horas ali de leitura, anotação sobre o que se lê Mas a gente aprende na teoria e eu preciso, então, exercitar aquilo que eu aprendo, né? Então um bom estudo, ele é mais eficiente, né? Com a prática de exercícios Principalmente aí, né? Exercícios, provas Então eu aprendo ali o conteúdo e o que eu vou fazer? Vou exercitar A gente tem uma série de bancos de questões aí que a gente pode acessar Para exercitar aquilo que a gente aprendeu em sala de aula Poxa, você teve ali um conteúdo de química Vamos exercitar esse conteúdo de química, né? Vamos entender as competências, as habilidades, a forma como esse conteúdo, né? É cobrado no vestibular, no Enem, nas avaliações sistêmicas Vamos trabalhar, vamos exercitar Acertou, né? Os seus exercícios, olha que bacana Significa que você se apropriou bastante Não foi muito bem? Vamos pensar aí em uma revisão de conteúdo Vamos organizar esse cronograma, né? Trazer esse conteúdo para que a gente possa revisá-lo Revise o que você estudou realizando exercícios Isso é importante e ajuda a gente a fixar o conteúdo Aqui, intercale os assuntos de estudos, né pessoal? Você tem lá o seu cronograma de estudos Então é importante que você intercale os assuntos Isso é uma técnica de estudos, né? Tem gente que se ficar estudando a mesma disciplina A mesma matéria por um período muito longo Acaba se cansando Às vezes não conseguiu entender muito bem a matéria Isso acaba frustrando um pouco Então o que é interessante é você intercalar as suas disciplinas O ideal é que você reveze as matérias que estuda, né? Então, na segunda-feira você estuda duas matérias Na terça-feira você estuda, revisa outras duas matérias, né? Isso ajuda o seu cérebro a processar determinada informação melhor E você pode praticar aí essa relação que existe entre uma disciplina e outra Professor de História trabalhou Guerra Fria Você foi revisar, ficou com algumas dúvidas Mas você percebeu que o seu professor de Geografia também Da área de Ciências Humanas trabalha ao mesmo tempo Trabalha a Guerra Fria E você foi revisar a matéria Então você vai percebendo essa interdisciplinariedade Entre os conteúdos, entre as matérias Quando você intercala, né? Os assuntos estudados E isso, claro, vai contribuir com a fixação do conteúdo Com o teu aprendizado e o teu desenvolvimento Beleza? Gente, qual a importância Olha essa atividade aqui, hein? Qual a importância de praticar a partir de exercícios A matéria que foi estudada Vou deixar aquele tempo e a gente volta a fazer a correção juntos A matéria que foi estudada Tchau, tchau. 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 Tchau.